Já deu para perceber que do Salmo 3 até o Salmo 7 há um bloco de orações em comum com o mesmo tema nas quais Davi está desabafando com Deus, suas decepções, suas angústias, seu desespero, suas lágrimas, seu sofrimento mas agora no Salmo 7 o sentimento sai do coração de Davi e entra no coração do próprio Deus pois Deus no verso 6 e verso 11 está indignado contra a maldade e contra os maus é por isso que o Salmo 7 pode ser estruturado também em quatro ideias dominantes a primeira ideia é a ideia da inocência de Davi Davi está dizendo, Deus eu sou inocente, eu não sou culpado, eu não fiz nada de errado eu estou sofrendo por causa daqueles inimigos que querem cortar a minha cabeça então Deus me salva a segunda ideia dominante é justamente o pecado dos maus, dos maldosos ele diz, Deus eles é que são maldosos, eles é que plantam mentira e colhem violência eles é que devem ser julgados, então Deus acaba com eles a terceira ideia dominante é justamente aquela que Deus não está dormindo Deus não está indiferente, Deus não vê a maldade do mundo e fica cochilando não, Deus está indignado contra a maldade do ser humano e os dias deles estão contados pois ele já esticou o seu arco, ele já apontou a flecha e ele vai destruir os maldosos e a última ideia dominante é do efeito bumerangue que toda maldade, no final das contas, volta contra o maldoso toda mentira se volta contra o mentiroso e toda violência se volta contra o violento e a partir desse salmo a gente pode aprender pelo menos duas coisas a primeira é que na oração você tem que ser você mesmo seja você mesmo quando ore, não use uma maquiagem, não use um enfeite não tente ser uma pessoa fake diante de Deus Deus quer que seja você mesmo, a sua alma se derramando Deus não gosta de oração ensaiada Deus quer o seu coração se derramando diante dele, de improviso em segundo lugar, Deus quer ensinar você a lidar com o ódio com a raiva, com a ira, com a santa indignação que acomete os nossos corações o que nós devemos fazer? o ódio não deve ser enjaulado o ódio deve ser orado o ódio deve ser exteriorizado o ódio deve ser confessado diante de Deus pois assim a nossa raiva vai ser curada portanto a minha oração por todos vocês é que vocês entendam que os salmos são a escola de oração seja você mesmo diante de Deus não se esconda, não se enfeite como aquela canção popular que diz o importante é ser você, mesmo que seja estranho mesmo que seja bizarro Deus quer ouvir você Deus quer ver você, mesmo que seja estranho Deus quer ver o seu coração mesmo que você se veja no universo bizarro